Mãe Dolorosa Que aflita chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão No templo escutais Cruelhos profecias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores O céu manda um anjo Dizer que fujais Da fúria de Herodes Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores Voltando do templo Jesus não achais Que sustos sofrestes Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Com a cruz Com a cruz As costas Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvir nossos rogos Mãe dos pecadores Bendita sejais Bendita sejais E outros Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores No vosso regaço Seu corpo abrigais Com ele abraçada Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Sem filho e tal filho Então suportais Cruel solidão Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Minha dos pecadores